você vai louco bom de vez em sempre é que o que que você quer não pega nada já já sai carregando esquentar beleza tá deixa deixa comigo o bom dia bom dia domingão domingão é dia do que do que que é dia domingão fala para você já viu os caras que pegam a bicicleta e não vai atrás de bar quando não é bar é padaria fala assim fala sério quantas vezes você foi andar de bicicleta que não parou num bar nunca né eu também eu nem vou já falei que eu nem vou a mão aqui falou vamos dar um rolê amanhã lá aonde a gente vai lá na venda do mirto pavão né vamos lá vendo o mirto pavão bem curtinho eu falei ah mas eu queria dar um pedal mais longão mas o que que é o mirto pavão é um bar então eu vou conseguir não é verdade aí o cara chega que eu ia lá na venda do mirto pavão mas você tem que levar dinheiro é é a mãe falou que o bar tem que levar dinheiro não é porque lá o bar é rústico é bruto é praticamente um salão daqueles filmes de ferroeste exatamente tem até bote lá tem até bote tem e aí o cara falou assim leva dinheiro porque não ela aceita fixe nem cartão fazer meu deus do céu que que agora de cena dos próximos momentos e a gente e a gente já passou no mirto pavão de noite já já né Flávio mas por que que nós não fala para porque que nós não paro no milto pavão à noite porque a gente tá passando de bike lá várias e várias vezes aí cara chega lá no 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 bar tem uns cara lá dentro entendeu que para esse cara cowboy tudo mal encarado quando é filme filme de farol é se abre a porteira assim para dentro eu vou gravar vamos tomar uma água ali rapaz os cara ali dentro vai entrar vai levantar e saca a espingarda 12 38 vocês estão fazendo aqui mas entendeu aí a gente pega e vai embora mas hoje nós vai no mirto pavão hoje vai pegar hoje entendeu hoje nós vai tem paçoquinha lá tem e eu vou te falar uma coisa hein eu vou provar vai ser um encontro de milhões lá encontro de milhões agora confia agora deu medo cara mas vamos lá ver isso aí embora não tô fazendo se você acha que o serjão nunca vai fazer foto de filmagem desse momento não tô fazendo fazendo se você acha que o serjão nunca trabalhou no meio do pedal só era o serjão botar aí para trabalhar arruma essa corrente aí serjão matador de onça aí aí ó você viu arrumeu no escuro de olho vendado o homem é fogo hein olha foi força agora tá dentro da ligar o porém que é que não é bonito você sabe arrumar o paulinho você sabe arrumar o paulinho que aí don't know ele falou em inglês cara aí don't know oh I don't say também para você é isso aí ó carlão já vai né carlão se não arrumar o carlão então nós arrumamos uma carlinha lá e puxa e 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 Cri cãe E oi e e e e e echi e 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 oi e e e e e Oi! 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 Tchau! Que desgrama, cara! Ai meu Deus do céu, viu? A gente tá procurando a venda do Mirto Pavão, né? Fica no meio do mato. Tem cerveja lá? Tem cerveja, já foi avisado. Você trouxe dinheiro porque não tem pico nem cartão também. Nossa, ainda bem que eu trouxe. Só que tem troco. Aí você chega com uma de 100 lá e não tem o troco. Aí não dá, né? Vai, vamos embora. A cachaça é de graça. Quem organiza o comboio e leva, ganha a cerveja gratuita. Se o seu pai famoso aqui ia custar caro no Mirto Pavão, agora eu vou dar embora. Ficão! 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 Ficou o abiscreto da amiga da gente aí e resolveu não continuar, né? Mas na próxima estamos juntos, entendeu? Mas vai ver a venda do Mirto Pavão e eles vão ver a venda do Mirto Pavão pelo vídeo. Vamos lá, vamos embora. Vou procurar o Saloon do Western em Piracão do Mundo. Essa foi ruim, mas eu não vou cortar não. Tchau! Ficão! Ficão! Legenda Adriana Zanotto 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 Aqui o pessoal já estacionou as naves Estacionou a nave? Não é golpe não, eu tinha 40 reais Mas como eu cheguei atrasado eu larguei lá no banco do carro Tô sem dinheiro aqui Nossa cara Mas não esquenta a cabeça não Aqui é tudo companheiro Você toma uma água Da torneira Toma uma água da torneira É graça É cortezinha Ô louco Olha só que beleza As naves estacionadas Vou falar pra você cara Tem que ser peba Cara se não for peba Não vem pra esses lugares Você acha que vem? Não se tiver cerveja Não vem Não vem Não vem Bom Não vem pra você Não vem pra você Não vem pra você Que isso Falou assim Vamos parar pra hidratar Hidratar o que? Olha o Jaibe Olha o Jaibe Morra de inverno Olha o Jaibe Morra de inverno Você não veio Não Não é carbup Barrinha de cereal Mineral é Carbup Carboidrato Água Mineral As barrias As barrias Proteína é ovo Proteína Vitorente Vitorente O negócio é sério O cara dele aqui Gente Por favor Segurança acima de tudo Com certeza É pra tomar o álcool Comia Vai que não ganha mais Você tava uma hora ali Você falou assim Que ia levar Eu no quartinho da felicidade Eu assustei Vem cá Mas o que é isso aí Aqui Olha aqui Vem cá O que é isso aqui Apaga lá Minha nossa senhora Olha aqui Olha aqui debaixo A torneia tá meio estragadinha Mas vai pra lá Fala sério Quer que é água? É Quer pra hidratar? Isso Vou contar uma segredinha pra você Conta Você tem patada Me perguntaram assim Grupo nosso tem bastante gente Bastante pessoas que seguem Como é que faz pra gente ter bastante seguidores? Falei é fácil Você vem aqui Você dá um tapa E sai correndo Você vai ter um monte de seguidores Mas será que tem ainda? Não Seguiram tudo Ah tô fora Seguiram e foi tudo embora Justo quando eu cheguei Ai 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 Tá duas Duas maçãzinhas Macieira 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 no mirco Olha aqui Olha Rapaz Acho que eu nunca vi uma macieira na vida Tô vendo agora É difícil de achar né Olha Olha lá Tem uma florzinha verde Macieira Top Sabe qual que é o problema de vir pro bar no meio do mato? Ai você vem aqui e faz uma hidratação né Só que assim Não tem sinal de celular aqui Como é que você pede resgate? Não tem sinal de celular Tem que voltar Né Como é que né Não dá pra pedir resgate né Não O resgate é o dono do bar que vai ajudar a gente É Eu vou mostrar Tem até uma carriolinha ali ó Ele falou Se você quiser ir com a carriola Depois você traz ela no outro dia né Não Feito de quieto né É profeta É mais ou menos isso aí É mais ou menos isso aí né Ó No meio do mato Sem sinal de celular Sem sinal de celular Gratou errado na música né É lá Esquece Né Du Oi Você tá no meio do bar Você entendeu Tomando uma hidratação entre aspas né Aí Não deu pra voltar Não tem sinal de celular nada Aí ferrou né Tem que voltar Não Aqui tem trator Uber Trator Uber É É um trator traçado Mas a gente tem quatro rodas Trator Uber Ai cara Ó Tá saindo melhor que encomenda É isso aí galera Estamos saindo aqui da venda do Mirto Pavão Já estamos hidratados Já estamos todos Topzera Você entendeu Perdemos Já perdemos o medo agora Perdemos o medo já Ó Aqui ó Aqui ó Rapaz Você vai embora mesmo Você tá hidratou errado Perdeu mesmo Alê Como vai Começou Olha lá Vai Vem 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 Eu tô indo embora a pé Tem que pegar bike Também A bicicleta Ficando lá Rapaz Ah não Largando a bicicleta Pra trás Não Meu Deus do céu É isso aí galera Vamos continuando É isso aí Estamos finalizando Nós não estamos finalizando Falta um tantinho Mas a gente parou Falta o segundo pit stop A gente parou nessa árvore Muito linda aqui ó É Jequitibá isso aqui mesmo né Jequitibá rosa solitária Aqui do Campo Alto É top Então Agradecer o pessoal aí Pelo pedal Valeu Valeu Deu bom Obrigado pela rota Deu bom Pedalzinho simples Mas é um pedalzinho simples E ao mesmo tempo gratificante Né Tendo cerveja Qualquer um gratificante Ó Só de ter ido pro bar Já é gratificante Não é mais E quando você traz lembrança Do bar ainda É melhor Tem que falar Beleza Então vamos finalizando Vocês ficam com a imagem Do Jequitibá solitário Um limãozinho rosa Não deixa de ser o símbolo Da resistência também Porque O pessoal sabe O pessoal sabe que Onde tem plantação É desmatamento E o que sobrou Sobrou ele solitário Pois é Até porque por leite Que não pode derrubar Então é Fica aí O lindão aí Que é o símbolo de resistência Na natureza Falou? Lá do lindão? É Só com o Jequitibá Não tem barba É isso aí Fica com as imagens de Jequitibá E a próxima Nós estamos Tamo junto Abraço Falou Até mais Bora E a próxima Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.